Para darmos a largada no Máquinas da Pan dessa semana, nós vamos checar juntos se o seu nome faz parte do blacklist da Ferrari. Caso você tenha se comportado bem ao volante e mostrado respeito pela marca do Cavalino Rampante, certamente você está fora dessa lista negra. O mesmo não se pode dizer de algumas celebridades que, por irresponsabilidade na condução ou atitudes politicamente incorretas, colocaram em risco a imagem da Ferrari. Justin Bieber encabeça essa lista por atitude irresponsável ao dirigir e foi considerado um mau exemplo para o seleto clube dos amantes da marca do Cavalino Rampante. O cantor canadense dirigiu a sua Ferrari 458 tão bêbado que esqueceu onde a havia estacionado, passou semanas à procura do veículo pensando que pudesse ter sido roubado. Além disso, fez modificações em outros modelos da marca, descaracterizando a originalidade e bom gosto das máquinas criadas em Maranello. Esse pacote de desrespeito fez com que a Ferrari não vendesse mais seus carros para o cantor. Nicolas Cage entrou para essa tão indesejada lista ao vender a sua Ferrari Enzo por um valor bem abaixo do mercado. Mesmo justificando o ato por necessidade financeira, o ator não recebeu o indulto e teve o seu nome registrado como persona non grata pelos gestores da marca italiana. Consagrado no mundo do boxe e acostumado a ver os seus adversários na lona, o pugilista Floyd Mayweather foi às cordas pelo seu estilo de vida vulgar e comportamento nada alinhado com a impecável história dos carros de Enzo Ferrari. Foram dois os motivos para a Ferrari dispensar o rapper americano 50 Cent como cliente. O desrespeito pela marca ao publicar um vídeo limpando a sua Ferrari com champanhe e depois por ter usado a sua rede social para criticar o seu carro por mau funcionamento, sendo que na realidade o problema residia no absoluto desconhecimento do seu funcionamento. O rapper Tiga é conhecido no meio por não honrar seus compromissos financeiros. Costuma adquirir os veículos para o meio de locação e depois esquece de pagar o aluguel, como aconteceu em 2012 com uma Ferrari 458 Spyder. Foi para a lista negra. O digital influencer Chris Harris teve a sua carreira impulsionada pela sua aparição no programa Top Gear, mas proibido de comprar carros da Ferrari e até mesmo de entrar na sua sede devido a uma matéria que publicou chamada How Ferrari Spins. O jornalista mencionou que a empresa otimizava seus modelos para testes de imprensa, acusação que incomodou a marca e foi banido também do programa e de outras mídias. O cantor Joel Thomas Zimmerman ou Deadmau5 teve um desentendimento com a marca em 2013 e desde então foi proibido de adquirir qualquer dos seus carros. A culpa está na forma como personalizou a sua Ferrari 458 Spyder decorada com a imagem do desenho animado Niam Cat e foi dado ao veículo o nome de Puhari. Um detalhe que a marca italiana não perdoou e exigiu que o carro fosse devolvido ao seu estado original. Perante a negativa do artista, foi imposto a ele a recusa de futuras vendas.